Meus amigos, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Mano, hoje o vídeo, meus amigos, é sensacional, mano. É um vídeo que vocês sempre me pedem, que eu sempre tô vendo nos comentários, que é o seguinte. É a reação da Nath, a minha ex-namorada, ao ver meu camaro novo, tá ligado? A reação dela andando, mano. Hoje, na verdade, amanhã, mas ainda nesse vídeo, e eu vou pegar a reação da Nath ao ver meu camaro novo, rapaziada. Seguinte, hoje já tá de noite, já tô com meus carros aqui. E, velho, eu vou dormir lá na casa da minha mãe. Minha irmã passou a tarde aqui comigo, né, Tita? Não, eu acho que ela vai amar. Ela vai amar, né? Com certeza. Vai, vai demais. Gente, ela vai chorar por nossa felicidade. Certeza, eu conheço ela muito bem. Sério? Nossa, ela vai amar, mamãe. Mano, a minha irmã, ela veio passar a tarde aqui comigo. Ela já viu, a gente já deu uma vortinha. E, velho, eu quero falar que eu vou dormir na casa da minha mãe hoje. E a casa da mãe da Nath é lá perto da casa da minha mãe. E eu tava conversando com ela no WhatsApp, que a gente já tá conversando um pouquinho. E ela falou que tá lá na casa da mãe dela. Então, hoje, eu vou dormir lá na casa da minha irmã, lá na casa da minha mãe. E eu vou de camaro, mano. Vou lá de camaro na casa da minha mãe. E amanhã de manhã eu vou acordar. Você vai brotar lá na casa dela? Eu vou brotar na casa dela de camaro, mano. Nossa, velho. Eu quero ver muito a reação dela. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo agora de noite. Mas, velho, a reação dela é amanhã de manhã. Mas chega de enrolação. Partiu, Tita, vamos? Vamos pra casa da mãe. Que, meu amigo, quero falar uma coisa pra você. Esse carro aqui, velho, é sensacional de noite. E, mano, como eu amo gravar tudo pra vocês, de como é, todas as coisas. Vê aí. Eu já vou gravar desde agora. E amanhã, rapaziada, eu vou gravar a reação da Nath. A andar no camaro novo. V8. A Nath sabe muito dos meus sonhos, sabe? Tipo, o meu primeiro camaro que eu comprei, a gente até namorava, tá ligado? Então, ela sabe o quanto que eu gosto de camaro. E eu quero ver a reação dela. Então, gente, partiu. Mano, partiu lá pra casa da minha mãe. E amanhã... Amanhã. Amanhã eu vou brotar na casa da nova. Amém. Ui, safado. Ui. Ah, o coronado aqui. Salve. Bora, vê. Salve. Olha, ele patina até de ré. Meus amigos, já estou a caminho. A casa da minha mãe. Meu amigo do céu, de verdade. O camaro é muito bruto. É muito bruto. Você gostou, Tita, do camaro novo? Não, verdade, parabéns. De verdade, não. O carro, gente. Eu não dei noção como é esse carro. O carro vai com a velocidade. Tem como é a tecnologia. Olha esses LEDs. Tem LED. Mano, eu sou apaixonado nesses LEDs aqui. Você escolhe um LED aí, vai. Tá no vermelho. Coloca um rosinha. Coloca um rosinha. Não, fica na hora. Ele muda na hora, velho. É muito top, né, Tita? Gostou? Não, eu achei que influenciada. E agora, me fala uma coisa. Você está com frio? Não, eu estou. Está com frio? Não, a mãozinha está fazendo... Peraí, peraí, peraí. Você não está ou você está? Não, eu estou com frio. Ó, tem um botãozinho que aperta que fica muito quente o banco. É esse aqui, ó. Ele, tipo, esquenta aí. Aham. É que o banco também esfria. Ah, tá? Você lembrou de urgente, falei que ferrou. E eu coloquei para esfriar. Olha lá, está no azulzinho, ó. Mano. Ele esfria e ele esquenta. Esquenta. Está no quente agora. Está no quente, sem vigilar, safado. Ah, safado. Ah, safado. Ah, safado. Mano, de verdade, vai ser muito, muito épico na hora que eu... Cheguei a descamar lá na frente da casa da mãe da Nath. E, véi, quero ver muito a reação dela. Então, gente, sem mais enrolação, até amanhã. Porque, véi, agora vou chegar na casa da minha mãe. Vou passar um tempinho com ela. Comer. Comer. Não pode ir para casa sem comer, né, meu irmão? E, véi, amanhã, mano. É de verdade, estou sentindo no coração que ela vai ficar muito orgulhosa de mim, mano. Porque a Nath, ela sabe a paixão. Mano, ela já sabe de tudo que eu já passei, tá ligado? A gente estava junto. Então, mano, ela vai... Ih, está muito junto. Ela vai entender, sabe, o meu coração... Ai, que o meu coração fala, meu filho. Ai... Então, mano, partiu. Já abriu aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Cheguei na casa da mãe. Nápido demais. Mano do céu, já senta e pouco, véi. É uma loucura, meu Deus. É muito forte, né, Tita? É muito forte. Mano, o palco é brabo, rapaziada. Então, até amanhã. E, meu Deus do céu, meu coração chega a pular. Eu sou foda. Eu sou foda. Muito bom dia, rapaziada, mano. Acabei de acordar. Mano, meu camaro está aqui na minha mãe. E, mano, chegou a grande hora ao ver a reação da Nath, ao ver o meu camaro novo. E, seguinte, avisei ela que eu estou indo lá na casa dela, que a gente vai sair hoje. Só que mal sabe ela que eu estou indo descamado, que é só para ver a reação dela. Então, mano, ela falou que estava se arrumando. Meu Deus do céu, vamos lá tomar um sorvetinho. E, véi, de verdade mesmo, eu estou muito ansioso. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, Léo. Tchau, pai. Cadê a mãe? Tchau, mãe. Tchau, tá? Tchau, mãe. Fica com Deus. Fica com Deus. Vou lá, tá? Vamos lá, mano. Mano, vamos nessa. Bom, gente, já chegamos. É bem pertinho, bem pertinho mesmo. Então, véi. Ai, meu Deus. Ai, chegamos, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Meus amigos, cadê a Nath, véi? Cadê, cadê? Se fosse para tomar um sorvetinho, já teria derretido o sorvetinho. Cadê, cadê? Nath, cheguei. Olha que eu comprei o carro novo. Perdeu? Uhum. Vamos, vamos, vamos. Vamos tomar um sorvetinho. Nossa. Bonito, né? Gostou? Legal, né? Nossa, que bonito. Parabéns, Léo. Parabéns. Nossa, que bonito, né? Bonito, né? Sim. Parece que é tão rápido. Não, ele é muito, muito, muito. Legal, né? Vamos dar um sorvete que eu quero te mostrar a ele. A gente dá um sorvete? É. Vem. Mano, de verdade mesmo, rapaziada. Eu quero mostrar para a Nath, porque aqui é aqui na rua, aqui e tudo mais. Não dá, então eu vou ir um pouquinho ali na frente e aí eu vou mostrar para o carro. Ai, meu Deus do céu. Vamos? E vai fechando todo o portão, fechando com cadeado, para que nenhum ladrão entre nas casas. Nossa, que chique. Legal? Meu Deus do céu. E aí, você gostou? Muito. Muito. Nossa. É delícia. Meu Deus. Por isso que eu estou falando desde ontem, que eu queria vir aqui. Eu queria mostrar o carro para você. Ah, estava suspeito mesmo. Nossa, mas juro. Vamos ali, eu quero te mostrar o carro. Olha o quanto ele é forte, quer ver? Deixa eu ver. Vou acelerar aqui. Ó. Legal, né? É cordão, ele. Legal. Meu Deus. Vamos ali que eu vou mostrar o carro para você, nossa, de verdade. Eu vou mostrar as meninas que eu mais queria mostrar, sabia? Sério? Eu também já estava suciosa, uai. Meu Deus, eu não sei se você sabe, mas eu tirei o CNH, sabe? Como assim? Ah, não sei que você ia me deixar dar uma voltinha. Porque, ó, no seu outro carro, eu dirigi o seu outro Camaro. Ah, mas eu não estou gostando desse carro, não. Porque, nossa, é diferente do outro, não é? É. Esse é mais digital, né? É mais novo. Qual ano que é esse carro? É, 2019. Quer ver eu vou parar ali? Aí, sei lá, a gente dá uma olhadinha. É, por favor. Quer ver o Parabéns? Eu gosto desse lugar aqui, que era quando eu soltava pipa quando eu era criança. Eu morava na rua de baixo. É, eu morava nessa rua. É mesmo. É, eu jogava bola lá, ó. Eu também. Sério? Aham. Será que a gente já se trompou? Eu acho que já, quando eu era criança. Pode ser que a gente já tenha se arrumado na escola da vida. No Sônia Parreira. Ah, eu vivia lá. Eu também. Vai, vamos lá. Gente, o Sônia Parreira é uma escola, tá? É. O Sônia Parreira é um fluxo. Rapaziada do céu, ó. Deixa eu desligar aqui. Mano, olha só isso aqui. Tem dedo solar. Tem dedo solar. É verdade. Bonito, né? Nossa, muito lindo. Dá um abraço aqui. Como você tá? Muito bem, e você? Muito bem, né? Eu tô muito bem. Velho do céu. Eu queria mostrar tanto, de verdade. Dar uma barquinha. Gostou? Ele é com a batalha, né? Sim, parece que ele é maior, né? Velho, de verdade mesmo. A Nath, igual eu tava falando no começo do vídeo. Lembra quando eu comprei o meu primeiro Camaro e a gente andava e eu falava que era o meu sonho? Sim. E agora eu comprei, tipo... Agora você comprou. O mais novo dos sonhos. Eu já andei até na sua primeira fase do golfe, né? Uhum. Agora, olha... Não. Nossa. Meu Deus do céu. Não, vou falar uma coisa. Rapaziada, aqui é muito gratificante realmente pra mim poder vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês, até porque, mano, nesse mesmo campinho aqui eu empinava a pipa aqui de final de semana e eu não sei como hoje não tá lotado esse negócio de pipa, porque, velho... Eu acho que é por causa do horário de manhã. Não, tá de manhã ainda, é verdade. Mas, velho, de verdade, eu vim aqui, soltava a pipa, eu jogava bola aqui no campo do Panela e ali é a quadra do Sonia Parreira. Depois, quando eu fui crescendo, fizeram mais essa outra quadra aqui. Atrás ali é uma hortinha. Tipo, mano, aqui é na zona norte de Londrina, tá ligado? Onde que eu nasci e vivi. Mano, minha infância inteira. Então, a Nath, ela também morava nessa rua, eu morava na rua de baixo. E, tipo, a gente lembra... E a gente sempre morou perto, parece, né? A gente sempre morou perto e depois de muitos anos, a gente não se conhecia quando a gente morava aqui. Então, depois de muitos anos, eu conhecia a Nath e ela morava lá pra cima já e eu também. Então, a gente sempre morou perto, mas nunca sabia. Verdade. Nossa, ela é o da prep, sério, pelo amor de Deus. Legal, né? Agora já eu dirigi? Ah, meu Deus. Eu tirei CNH agora, agora eu sou apta. Não, mas não é a CNH agora, é tipo assim, é as pessoas que podem bater em você, sabe? Não, mas ó, as pessoas, entendi, não eu não sei se... É isso, isso. É porque agora eu sou apta a direção. Mas todos os carros. Todos? Qualquer um que me der a mão, eu... Esse aqui também? Esse aqui é o que mais pode, tá? Esse aqui está lá na CNH, Camargo 2019, pode ir. Isso é forgado, hein? Ó, vai lá, então. Vai enxergar mesmo? Vai lá. Legal! Vamos, hein? Meu Deus, parece que eu estou lá no chão. Tem que dar uma subidinha, não enxergo lá no... Isso, é bom você enxergar, vai dando uma subidinha, vai enxergando. Não se preocupe. É... Ó, agora eu estou enxergando tudo. Isso, isso, vai indo para frente, vai enxergando todo o capô. O Camaro, rapaziada, é um pouco difícil de você dirigir ele, porque você não enxerga o capô. O vidrinho dele é muito pequenininho, ó. Sim, na verdade você não enxerga o chão, na verdade você só vai capô ali. É, então. É um capôzão ele tem. Tá, mas vamos lá. Fé. Pode ir, não? Quinto. Vou pôr, né? É, né? Vou pôr, né? Meu, 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 meu. Cida passado. Ai, meu Deus do céu. Preparado. Nossa, mas é que é a chave de ligar isso? Não tem, é só apertar o botão. Lindo. Bota. Vai apertando o botão. Aperta o botão, aperta o botão. Ah, que nossa, tecnologia. Tecnologia. Mas que é uma área diferente. Como tá aqui, põe no D, né? Tem que ligar o carro. Eu sabia, eu tava te testando. Ah, pronto. Tem que pôr no D, né? Aham. Pode ir, pode ir? Tem que soltar o freio de mão? O freio de mão tá ligado. Pra baixo. Aí deu certo, bora. Pode ir, eu vou por onde você entrou, pode ser? Aham. Vamos lá, ó. Vai, vai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai mais, vai mais. Ah, o que que eu tô fazendo? Era pra tomar um sorvete então de boa. Nath, vai devagar aqui, meu Deus do céu. Não, eu nem fiz nada ainda. Vai devagar. Dez por hora. Não, você tá vinte. Vai devagar. Meu, meu Deus. Nath, cuidado, se você apertar, ó. Porque as unidades tá acabando. Eu tô vendo mesmo. Nath, vira pras ruazinhas, Nath, que tá passando o carro aqui, meu Deus do céu. Lembra que eu falo... Ai, meu Deus, eu falo das pessoas. Ai, meu Deus. Não, Nardo, eu sou o hábito, tá? Vai devagar. Olha o tanto de carro que tem nessa rua, ô Glória. Vai indo devagar, tá? Eu tô me entendendo. Você me confiava mais antes, parece? Não, é que esse carro aqui não custava quase o dobro do outro. Ele não tem seguro ainda. Olha, aquele carro tá saindo pra fora. Eu tô vinte metros longe dele. Então vai, então vai indo. Calma. Calma. Tô calma, você não tá vendo. É que você não tá dentro de mim. Você não tá calma, você tá indo embora com um choque. Ó, vira pra direita, tá bom? Vira pra direita? Uhum. Que aí a gente anda pelas vilas. É porque ali embaixo é uma avenida. Sem fluxo de carro. É, cuidado com o carro. O carro tá passando aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Vai pro meio do quieto, menina. O carro vai virar. Tô nervosa? Você tá me deixando nervoso. Eu tava tranquilinho quando eu tava indo. O que que você achou do carro? Nem deu pra dirigir. Será que já está bom? Não, ó. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, cuidado, tá? Ó, aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Dá uma aceleradinha. Aceleradinha. Isso aí. De boa. É isso que eu gosto. Eita, ó. Que delícia. Foi gostoso. Gostou? É, muito legal. Júlio. Legal, né? Agora pra você sentir um pouco mais o carro, direita na borboleta. Na borboleta aqui, né? Reduz do lado esquerdo. E aumenta no direito. É, deixa aquele cara passar aqui. Tô sentindo o que quer bater. Ó a moto aí, menina. Olha pra frente. É porque eu preciso ter a visão de lá. Leonardo. Tá bom, tá bom, tá bom. É que eu não tô vendo. É, mas eu tô. Então vai, então. Ai, medo. Ai, juro. Engraçado. Pode ir, não pode ir. Acelera. Pra você ver. Tá bom, já acelerou muito. Ai, meu Deus do céu. Gostou do carro? Como que você tá se sentindo? Eu quero fazer mais uma celebradinha. Ó, que dá com o bicicleteiro. O sinalho tá do outro lado da rua. Ó, os pedrestres também. Eu sou companhista. Os motoristas são como? E esse aí, igual tá no jet ski, ó. Os carros são como as lanchas. Isso. As moldes são como? Os jet skis. E os pedestres? Como os banhistas. Ó, se você de primeiro acelerar o carro com tudo e virar, ele vai fazer drift. Não passa isso. Ah, então é isso que eu vou fazer. Não, faz não. Eu tô já explicando. Eu morava nessa casa, Léo. Sério? Essa aqui? Aqui, ó. É mesmo. Lembra? Lembro, lembro. Passa a segunda, você não tá trocando de marcha, ó. É, mas é que eu vou virar aqui na esquerda. Ai, meu Deus do céu. Do lado desse caminhão, ônibus. Vai, acelera um pouquinho. Só um pouquinho. Troca de marcha, tá? Ai, que bom. Ela sabe o que tá fazendo. Vai devagar, caralho. Vai devagar, vai devagar. Que legal, Jú. Jem. Que legal, que legal, que legal. Ai, quero dirigir demais. Vai dando voltas pela cidade onde a gente morava. Juro, Leonardo. Que legal. Meu, parabéns, cara. Legal, né? O bom dia agora de ser sua amiga é que agora a gente vai poder dirigir junto. É, não gostei dessa parede. Ai, meu Deus, tá vindo o carro na contramão. Não tá não, é duas vias. Mas ele tá vindo aqui, ó. Olha lá, ele passou. Gostei. Não, juro. Eu vou andar o carro pra você de novo, porque senão eu vou ficar dirigindo o dia inteiro. É. Nossa, é muito gostoso. Nem pra... Tipo assim, tá em velocidade alta, mas nem pra... O quê? No carro, Leonardo. Ah, tá bom, eu sabia que é isso. Mas você também. Só pra não deixar meu vácuo, é bom, entendi. Não, você tá numa velocidade alta e não parece que tá, né? Verdade. Tipo assim, você tá a, sei lá, 60 por hora, você tá a 30. Eu te ajudo, ó. Você tem que puxar pra cá. Ah, eu já sabia. Estava te testando. Sabia, sabia? Não sabia, não. Você quer tudo de Fusca. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você dirigiu o meu Camaro. Agora, que dia você vai deixar eu dirigir o Fusca? Você quer dirigir o Fusca? Quero, sou bom de carro, velho. Viscar o... Fusquinha, Chevette. E o meu tá top? O seu tá top? O meu tá novo. É que você não dirigiu o de Chevette, hein, da raiva que você vai passar. Nossa, eu queria dirigir o de Chevette. Um dia você vai dirigir. Rapaziada, quem quer que a Nath dirige o Chevette? É só depois, mano. Eu quero. Tá aqui, mas eu tenho que falar pra vocês. Outro dia. Não, eu vou ter que falar em uma outra ocasião aí. Vai pra frente. Ok. Vai, entra aí que agora você vai sentir a emoção. Vai, bora. Mano do céu. Nossa, você é pequeniníssima. Minhas perninhas são curtas. E aí, eu tô com a cabeça lá no céu. Olha. Segura aí. Agora você vai ver, Nath. Mas então, ó. O que você vai... Fala pra mim. Você quer dirigir o Fusca? Quero. Quer mesmo? Mesmo? De verdade. Então, eu vou fazer... Eu vou deixar ele na sua mão, então. Mas tem que tomar cuidado, é meu xodózinho. Peraí, eu não tô cabendo aqui nesse negócio. Ó a cabeça dele. Ah, pronto. Abaixo do... Eu tô vendo que eu tô cabendo aqui. Peraí, vamos colocar aqui. O meu Fusquinha é tipo o seu Camaro pra mim, entendeu? Por quê? Porque é meu primeiro carro, o meu único carro na minha vida. É a Joana. Joaninha? Joaninha. Bom, gente. Tô aqui com o Camaro. Ah, não. Tem uma coisa que eu fiz com a minha avó. Ah, não. Ah, não. Eu fiz com a minha avó. Que vamos ver se ela vai gostar. Não, bora, bora. Mano, é forte esse carro, hein? É muito forte. Mano do céu. Me dava com medo de acelerar desse jeito, velho. Eu não. Ainda é o medo também. Ele sai de traseira. Mano, ele é muito forte. E ele desgoverna. O Camaro, o Camaro, ele é muito forte. É o seu sonho, desde sempre, né? Uhum. O que você vai fazer? Bom, vai também desligar o controle de tração. Dá um drift. Não é legal? Gostou? Gostei. Ah, o Eduardo, que susto. Legal, né? Jesus Cristo. Nossa, ele vai... Ele vai de bundinha mesmo, né? Ele escorrega a traseira, mano, esse carro aqui é muito. Ele é muito forte. Toda vez que você acelera e dá pé nele, ele escorrega a traseira. Legal, né? Nossa, muito legal. Juro. Parabéns, Léo. Arrasou. Arrasou. Estou muito orgulhosa de você, juro. Muito feliz por você, hominho. Legal? Uhum. Mesmo? É. Parabéns. Parabéns. Arrasou. A câmera deve estar assim, ó. É porque eu estou na hora. Arrasou. Meu Deus, que legal isso. Gostou? Muito legal. Agora vamos tomar sorvete? Por favor. Uhum. Mesmo? Vamos. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, Nath, gostou de verdade? Gostei, Léo. Juro. Parabéns. Parabéns pela conquista. Desde o início, lá, do outro Camaro. Então, você sabe o tanto que eu gosto. Sim. É uma coisa que ele sempre falou pra mim, gente. Que eu tinha um sonho de comprar um Camaro dos novos. E agora eu comprei, né? Aham. Então, mano, de verdade, né? Eu sempre falei, sempre falei pra minha mãe, sempre falei pra Nath. Sempre falei até pra vocês. Porque, tipo, mano, vocês sabem que o sonho da minha vida sempre foi Camaro. E, véi, eu podendo realizar esse sonho, tipo, ter agora, andar com a minha mãe, com o meu pai, com a Nath, com os amigos, fazer viagem. Então, mano, eu tô achando muito gratificante. Ainda mais agora, mano, que eu voltei na Zona Norte, onde que eu nasci e andei pelo bairro ali. E tudo ali eu jogava bola. Então, mano, eu relembrei o passado. E eu achei da hora demais, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.